Eu ficava bebendo cachaça e achava que eu era feliz, todo dia dormia na praça Fala galera, vamos de Forza Horizon 3 Hot Wheels, o estilingue estratosférico Eu vou jogar com a Lamborghini Mucielago LP670-4SV Vamos lá, partiu? Bora! Foi dar uma largada! Vamos lá, já tô aqui em oitavo lugar, mano E agora? É agora que a gente vai aí, ó Olha, rapaz, é muito irado isso Cara, eu sou muito fã, muito fã dessa DLC do Forza Horizon 3 Hot Wheels Embora já tenha lançado já há bastante tempo, mas eu sou muito fã, gosto muito de jogar isso aqui, cara Olha só como é que eu desvio, olha só como é que eu ultrapasso os caras, mano Agora sim, agora eu tô em quinto lugar, quinto Quinto lugar, mano Vamos lá A gente tem que completar Ai, ai, ai A gente tem que completar aí Essa corrida Em 100%, cara, 100% E essa Lamborghini, ela berra demais, berra muito Olha o carinha ali, o carinha tentando me jogar pro lado, mano Ó, 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 ó a sacanagem do cara, velho Muita sacanagem, velho Vamos lá, vamos lá Terceiro lugar já, mano Terceiro lugar, aqui tem que ter concentração Essa pista escorrega demais Ela é lisa demais Ainda bem que os pneus já são próprios para andar nessa pista Olha o looping Sente só o looping, galera Ó, olha só que irado Ô, me empurra não Olha lá, o cara tirou o aerofólio Sacanagem, mano Ai, ai, ai Pelo menos eu tô em terceiro lugar Bora pegar o turbo Sentiu o turbo, né, galera Sentiu o turbo aí? Então, vamos lá Que mané sentiu o turbo, rapá Vamos lá, terceiro lugar Ó, mano, ah, não, 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 não Quero o terceiro, mano Quero o terceiro lugar, terceiro Ai, cara Rapaz Às vezes é difícil frear, mano Não, difícil nada É só apertar o botão, seu mané Vamos lá, cingudão Peguei em segundo lugar Cingudão Ó, o carinha bateu ali, mano Dava tempo de passar 81% já Tá acabando Opa, dá licença Não, o cara não deixou passar, mano É muito Zé, mané Vamos lá, vamos lá Dá tempo ainda 90% da pista concluída Ai, ai Caraca, mano Que difícil, velho Que difícil Vamos lá, vamos lá Vamos que dá tempo Vambora, vambora Lamborghini Murciélago Olha o nome desse carro Ah Segundo lugar Ah, tá bom Pelo menos eu não fiquei em último Estilingue Estratosférico Caraca Olha ela aí lindona Chegando Toda arranhada Toda acabada Olha os faróis Galera Galera, aqui Eu estou no nível Digamos Bem avançado Já Eu jogo isso aqui Já há um bom tempo Eu dei uma parada De jogar isso aqui No vício do Eurotruck Agora GTA V Mas vamos lá Vamos ver se eu ganho um carro Aqui Ah, ganhei esse Chevrolet Chevrolet Caraca Vamos lá então Partiu mais uma Vamos lá galera Mais uma corrida Aqui no Hot Wheels Vamos lá então Agora é ataque na pista celeste Vamos lá Partiu Ó, vai deixando o like aí galera Não se esqueça De se inscrever no meu canal Você que ainda não é inscrito Vamos lá Bom, ali não sei se está amanhecendo Ou se está escurecendo Vamos lá Ai, caraca mano Eu não queria perder aquele aeropólio Eu acho que aquele aeropólio Ele deixa o carro estável né Eu acho que é isso Eu não sou um perito Isso aí Mas eu creio que seja isso aí E o cara ali ó Do Audi Aquilo ali é o Audi Aquele escarro de Rally Ficou me jogando Pro lado Não no lugar agora Aqui são três voltas galera Três voltas Olha a embolação mano Sai, sai, sai Me dá licença mano Vamos lá E aí o ratinho está comendo solto ali Vamos lá Sétimo lugar Cara, eu detesto essa parte aqui da pista Porque se você não frear Você acaba subindo lá em cima Vai lá para cima Olha aí Olha o Audi Olha o Audi Sai mano Sai galera Sai, sai Sexto lugar Ih, caramba Vamos lá Vamos lá galera Sexto lugar Cara Eu sou muito fã desse salto Olha isso Olha só mano Olha A Lamborghini voa Olha como é que ela aterriza Aterriza? É Olha como é que ela pousa Pousa Caraca Sinistro Sinistro Muito bom Cara Muito bom O bom daqui Cara Do Hot Wheels São os saltos Que você tem que dar São os saltos Que são bem legais Agora Depende também Você tem que Controlar o carro Porque você pode Já pousar ali Do salto E caindo Para o outro lado Bom Agora Segunda volta Em quinto lugar Dá tempo de recuperar Tem muita pista Pela frente ainda Muitas batidas Eu vi boatos Aí Do Forza Horizon 4 No Japão Mas eu acho Que isso galera É boato Boato Forza Horizon 4 No Japão Eu entrei no site Lá Do Forza Não vi nada Lá Não vi mais Não vi nada E também O Forza Horizon 3 Não está lançando Mais nenhuma DLC As únicas As únicas DLCs São aquela Montanha Nevasca E Hot Wheels Tem vários Packs De carros Também Mas assim Uma nova DLC Um novo Mapa Tem um mapa Do tesouro Também Mas Até agora Não vi nada Então Com certeza Deve sair Um Forza Eu acho Que deve sair Ano que vem Ano que vem Deve sair Um novo Forza Horizon Eu acho que agora Não sei Cara Não sei Não sei Eu estou fora Eu não sei Já lançaram Um Forza 7 Então Não sei É bom galera Sempre Dá uma pesquisada Para ver Para ver Se tem alguma novidade Se tem algum jogo novo Olha Olha esse salto Cara Caraca Mano Eu sou muito fã Muito Cara Eu amo Forza Eu amo Forza Eu gosto demais Do Forza Eu digo isso Pelos gráficos E o desenho Os detalhes Do carro São muito Legais Bom Aqui estou em Terceiro lugar Já Segunda volta Já partindo Para a terceira E última Essa modalidade Aqui Essa corrida Ela é Bem Grande Muito grande Vamos lá Lamborghini Murciélago Olha o nome Dessa Lamborghini E ela É de Ah Não Cara Ela é de 2010 Cara Perdi muitas Posições Logo Logo Na última Volta Cara É muita Sacanagem Por isso Que eu estou Falando Cara Tem que tomar Cuidado Com o salto Porque As vezes Você pode Passar direto E cair Lá embaixo Bom Essa é a terceira E última Volta Décimo Vai dar para Recuperar Vai dar Porque essa Lamborghini Ela corre bem Olha lá Ela corre bem Tirando que Escorrega demais Né cara Escorrega muito Lembrando a galera Que eu tenho Forza 2 Forza Horizon 2 Eu tenho Forza 3 Eu tenho Forza 5 6 5, 6 e o 7 Para você ver O quanto Eu sou Fã Desses jogos O certo É ter todos Desde o primeiro Vassal Mas Está tranquilo Está de boa Está tranquilo Está favorável Está chegando Perto daquele Salto Galera Aquele salto É demais Eu sou muito fã Vamos embora Olha o salto Olha o salto Olha o salto Caraca Olha só Parece que tem um avião Pousando 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 Terceira e última volta Estou em sétimo Mais um salto Para fechar com chave de ouro Opa Opa Aí sim Mano Daí Na Quarto Lugar Fala sério Mano Quarto Lugar Eu fiquei Em terceiro Na primeira Corrida E essa aqui Olha os caras Me empurrando Vou ficar em quinto Ah Quinto lugar Caral É Forza Hot wheels É difícil Não é fácil Galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixe o like Deixe o teu comentário também Compartilha com seus amigos E um forte abraço Até a próxima Até a próxima Até a próxima aqui no canal Do Luan Gamers Valeu galera Tamo junto E aí O que eu vou ganhar Ah Eu quero esse carro Esse carro eu quero Eu quero esse carro Eu quero Ah 15 mil 15 mil Tá bom Dá pra comprar uma placa de vídeo E o jeito é 6.080 E ainda sobrar dinheiro Valeu galera Um abraço Fui Tchau